E aí galera beleza o vídeo hoje aqui é do iPhone 7 galera quer saber se ainda vale a pena mano o iPhone 7 sim aquele pequenininho com pouca bateria e se já é o ponto negativo desse aparelho vamos dar uma olhadinha aqui no aplicativo o iPhone 7 32 GB né o processador aqui é o A10 a bateria tá em 100% carregada 100% e o S14 certo tudo feito aqui a gente já vai entrar direto no jogo eu já deixei aqui aqui aberto ó e é muito sutil mano não reinicia a gente vem aqui em configuração gráfico e abrindo outra o certo vou colocar aqui tudo no máximo claro que se você for pegar o iPhone 7 você não vai jogar assim até porque vai derrubar muito rápido a sua bateria e corre o risco de travar não não sei vou dar uma olhadinha agora também com vocês porque tá com muito tempo que eu não teste aparelho desse nível beleza vamos começar aqui uma partida eu particularmente já não gosto muito pequeno os dedos ficam muito em cima mas entrou bem rápido ó tá dando os lags mas tá tranquilo lembrando que eu comecei a partida com bateria em 100% vamos ver o quanto descarrega não tem uma partida eu esqueci até de mostrar para vocês a capacidade da bateria mas vou falar para vocês aqui durante o jogo deixa eu ver aqui o que eu já posso falar para vocês que a tela é 4.7 a tela bem pequena e a bateria é o ponto mais vergonhoso que você pode imaginar em um aparelho um aparelho tão caro e quando foi lançado bateria 1960 sim a bateria 1960 miliamperes uma vergonha muita gente diz assim não mas é porque o iphone não precisa de bateria grande preciso não é porque estão aumentando cada dia que passa o aparelho precisa de bateria grande aparelho precisa de memória RAM sim não vem dizer que você tem um aparelho desse aqui não meu tem dois giga de memória RAM não precisa precisa certo qualquer aparelho precisa de mais memória RAM de um processador bom e de bateria principalmente e não vem passar a mão na ipo falar que não precisa de bateria mas que precisa sim e já avisando mano aqui você tem que reiniciar iphone não precisa sensibilidade alta sensibilidade perfeita mano da tela sério o aparelho é bem pequeno para quem tem mão grande a tela responde muito bem desempenho tranquilo certo mesmo com os gráficos no máximo eu pensei que não não iria rodar legal mas roda sim roda liso roda liso com tudo no máximo esquentando viu tá esquentando assim bem quentinho aqui ó eu falo para vocês que mesmo com sombra fps não trago é certo tudo no máximo que os gráficos grafico 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 no máximo se você pegar você não vai colocar assim certo porque vai descarregar mais rápido uma bateria bem pequena então é um último aparelho ele não trava ele esquenta vou dar uma olhadinha quanto foi de bateria enquanto foi embora de bateria nessa partida em 89 ficou com 89 estava com 100 oitenta e oito não e e 18 de bateria foi embora 12 por cento em uma partida e provavelmente você não vai jogar muito é mais uma boa opção, sim. iPhone 7 não trava e ele esquenta certo? Esquenta por conta que eu tava jogando com ele com tudo no máximo né? Ele esquenta tela pequena não é bom de jogar e a bateria assim, o ponto crítico bateria, muito pequena e a tela também, pra quem gosta de jogar tela desse tamanho não é legal mas é um ótimo aparelho em questão de desempenho certo? É rápido, não trava vai rodar liso teste em jogos iPhone 7 eu indico pra jogar, não, por ser pequeno mas, se você não se importa com isso se você puder pegar a versão Plus 7 Plus, é bem melhor mas fica ao seu gosto pelo menos você sabe que o iPhone 7 não trava porém tem um ponto crítico da bateria deixa o like, se inscreve tamo junto e até o próximo vídeo valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?